Como colocar os canais do Receptor Asamérica em favoritos? Você vem em menu, clica menu, vem editar canal Aí você digita a sua senha, vem até favoritos de TV E aqui embaixo tem as opções, ó, notícia, filme, música, desporto, educação, meteorologia, infantil, cultura Aí digamos que eu queira aqui, o infantil Depois você clica aqui nele, depois você sobe e vai escolher aqui em cima os canais favoritos aqui Então, vai procurando quais são os infantis e vai dando um ok aqui E vai selecionando todos eles Ó, o que é que vai ficando aqui do lado, ó Vai ficando a seleção aqui Aí eu quero uma outra opção Então, digamos que eu queira esse aqui Aí já fica de outra cor Ficando aqui, branquinho Olha aí E quando a gente voltar aqui pra gente ver Ok Aí aqui no controle aqui em favoritos Quando você clica Quando você clica vai aparecer aqui a seleção, ó Infantil, os que eu coloquei agora como teste, ó E os diversos aqui Então você vai e escolhe aí a opção que você quer Simples assim Tá? Então você vai Em editar canal Coloca a senha Canais de TV Seleciona e baixa aqui pro lado Escolhe a opção Olha aqui Ó E vai fazendo todo esse processo aí Ok